Bicha, se tu repicasse o cabelo, se tu fizesse uma maquiagem com um pouco mais de brilho, ia valorizar a tua classe. Até sei que tem mercado pra essas gatinhas que vão ao shopping de família, tem gente que curte, mas ó, se tu fizesse uma produção maneira, tu ia arrebentar, bicha. Não, mas a Tati é a gatinha que foi ao shopping, sim. Caiu na vida, não. Você jura? É, sou amiga da Bebel mesmo. Nada contra, mas não é a minha. Não, cada um com seu cada pau, né, meu amor? Ah, tu leva jeito, tu tem potencial. Se tu mudar de ideia, você pode me procurar, que eu te dou altas dicas. Vem cá, você vai precisar de dica? Quem vai dar sou eu, minha filha. Pra quem não roubar minha amiga, é? Ah, Bebel, qual é, Bebel? Tu não segura a tua amiga, tu vai segurar homem com homem, né? Você tá me desafiando, amor coroga? Vambora! Ô, pode a suffgive. Põe as ruas aí, ô, o que que é isso? Legal não, viu, Betina? Ela fala bem de tu pra caramba. Encha tua bola. Ah, aprende uma coisa, meu amor. A gente é assim, rola um stress, é papum, resolve na hora, entendeu? Beleza, Betina, valeu. Acontece essas coisas de menina de família, menina de família que fala mal do złot pelas costas. É, mas segura a tua onda. Não esquece que quem tá te pagando sou eu. O Urbano aceitou pagar o cachê? É, pra pagar uma grana alta pra Betina cuidar da mamãezinha doente. Sério? Senta aí, gente. Gente, ele caiu num caô desse? Ah, caiu num caô, ele não caiu, né? Mas ele entrou no nosso jogo porque ele quis, assim, não me engana que eu gosto. Pô, o que pra gente é montanha de dinheiro, por bando é morrinho. Ele tem apartamento em Paris, em Nova York, tudo quanto é lugar. Agora, o lance é que ele não pode saber que essa grana é pra destruir o casamento do Olavo, né? Porque aí ele não topava. Ele tá achando que a gente tá gastando tudo pra uma farra dessa aí qualquer. Agora, o seguinte, Lena, preciso, Betina, que você se hospede lá no Duvivier. Que é o seguinte, o Olavo não pode desconfiar que você é da vida. Ele tem que achar que você é rica, entendeu? Tem que achar que você é hóspede lá do hotel. Meu amor, não me falta pinta de madame, não me falta produção, entendeu? Preciso só segurar a minha onda, caprichar no português. É, faz a fina aí, faz a fina. Também, né? Hoje em dia toda madame tá se vestindo que nem... Relaxa, meu amor. Relaxa. Realmente tá cada vez mais difícil saber quem é quem, né? Agora eu botei uma jubeca nessa mão, que vocês verem. Não, a gente não vai ver nada não, meu amor. A gente tem... Você tem que ir lá pro hotel e é logo. Seguinte, já fiz tua reserva. Você vai hoje, dorme lá, mas amanhã é o casamento. Eu vou junto, fico ali na área. Se precisar, faço um jeito de você encontrar e esbarrar com o Olavo. Mas você não me conhece, hein? Claro. Vou te mostrar a foto que eu separei aqui pra você do bofe. Bofe gostoso, minha linda. Olha aqui. Vê. Que carinha de neném. É, neném. É, neném. Eu tenho certeza que isso aqui é tudo isso mesmo que tu fala? Minha filha, qual é que é a maneira? Te prepara, tá? Ô, neném. Oi filha, oi cá. Tudo bem, Elia? Oi, mãe. Eu tô tão feliz de ver vocês dois juntos. Estão com uma carinha ótima. Obrigado, você também tá ótima. A gente não pode demorar que você tem que chegar mais cedo hoje no restaurante, né, Cassio? Não, eu tenho tempo, meu amor. Vamos nos encontrar com mais calmo um dia desses. Eu estive pensando, talvez você esteja precisando de alguma coisa na casa nova. Eu tenho roupa de cama sobrando, toalha, essas coisas. Não há necessidade de comprar, pode pegar lá em casa mesmo. A gente tá com pressa mesmo, mãe. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau, Nelly. Desculpa o mau jeito aí. Tire. Ô, gente, gente. Dá pra bater o pé lá no tapetinho, por favor? Tá só um chuchão de areia, né? Olha só, fim suquinho de manga tá na geladeira. Valeu, Otília. Tá precisando. Você quer, meu amor? Pouquinho. Muito bom, né? Obrigada, Otília. Eu vou tomar um banho, tá? O que que aconteceu? Não vai me dizer que vocês brigaram. Não acredito. Eu não acredito. Meu Deus do céu, vocês estavam tão felizes, meu... Ô, Otília, Otília, você tá doida. Eu não fiz nada. A gente tá bem aberta. Ela que encontrou a mãe lá na praia ficou desse jeito. Tem alguma coisa complicada entre as duas. A Joana não quer me dizer. Eu respeito. Também não vou ficar forçando pra saber. Agora, tudo que eu queria que ela entendesse é que ela pode contar comigo por o que ela precisar. Só isso. Me...